Bom dia meu povo, aqui é o Poison Plantio com a graça de Deus para que Deus nos proteja sempre pessoal E hoje pessoal, estou com uma super dica para vocês aí Hoje gente o vídeo é da caqueira, nós vamos efetuar o projeto da caqueira que nós mostramos no vídeo passado Vamos fazer uma caqueira de coco com ferro para você utilizar no seu jardim Além de ser um projeto muito bonito, ficar muito legal aí Se você não sabe o que é uma caqueira, vou estar deixando aqui, está vendo? A caqueira é isso aqui, nós vamos efetuar esse projeto Vamos fazer, existem dois tipos de caqueira Existe a caqueira com a palha do coco, existe a caqueira com o bagaço do coco Nós vamos fazer agora, aqui é com a palha do coco Em outro vídeo nós vamos fazer, aqui é com o bagaço do coco Então chega de mais mais mais, mas ainda o vídeo começar Se inscreve no canal aí para estar acompanhando as próximas notificações Deixa teu joinha e compartilha com as tuas amizades Deixa de enrolação, vem comigo Voltando aqui gente, como vocês podem ver, tudo que vocês vão precisar aí para fazer aí essa caqueira É de arame, o arame grosso assim ó É baratinho e um mais fino Você vai precisar para prender a palha ou o bagaço do coco Você vai prender aqui assim ó, vai fazer um círculo Como é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar aqui ó gente Vai marcar aqui ó, nesse círculo aqui que já vem, já no formato Como ele vai lhe entregar esse arame já é bom Você corta aqui ó, só você cortar aqui Vai sair uma bola assim Como vocês podem ver aqui ó Você corta, sai e você faz o que? Três bolas Três bolas dessas vai dar para seis Quando tiver já assim Você vai pegar e vai fazer assim Vai cortar no meio Você vai envergar aqui as pontas Vou envergar agora E a primeira vai ter que estar assim Aí vocês vão fazer o que? Vocês vão pegar aqui E aqui vai estar envergado Vocês vão botar um assim Outra assim Outra assim E outra assim Eu vou montar aqui Uma de cada lado E aí achei para mostrar a vocês como é Pera aí Voltando aqui gente Como vocês podem ver aí Já fizemos Como vocês estão vendo aqui Olha O que vocês vão ter que fazer Muito fácil Muito fácil Muito simples Muito fácil Muito simples Vocês vão precisar de um alicate Assim ó Um alicate Eu estou com um alicate aqui Véi Que é para esses negócios Tô com ainda os outros círculos Que eu ainda não terminei Vou botar Vou terminar para mostrar a vocês Voltando aqui gente Como vocês podem ver Já terminei aqui Todo o processo Então é uma cambucinha Bem legal É O que é que vocês vão fazer agora gente Tá vendo esse fio aqui Para que vocês terminar O grosso Tá entendendo Vocês vão vir com o fino gente O fino vocês vão vir fazendo assim ó Vocês vem pelas bordas Pela borda Pela borda Fechando ele até o final Eu não fechei ele todo aqui Porque é só para dar o exemplo mesmo Que eu já estou com uma feita É O que é que vocês vão precisar fazer Para Pendurar Vocês vão precisar fazer um desse aqui Com o mesmo O mesmo cabo que você fez aí Sua caqueira Você vai fazer ó Você prestar atenção como é Você vai fazer um desse Três desse Você vai medir tudinho no mesmo tamanho Tudinho no mesmo tamanho E tudinho no mesmo tamanho Pra que isso aqui vai ser Isso aqui vai ser para pendurar gente Você vai fazer isso daqui Você terminou Terminou aqui e pronto Tá ali Você vai precisar da palha do coco Essa caqueira é com a palha Em breve em outro vídeo Eu vou fazer com o bagaço do coco Também é muito fácil Vocês vão vir com isso aqui gente E vocês vão vir passando aqui Nela tudinho Eu estou com a mão só aqui Não dá para fazer Eu vou dar um pause nesse vídeo Vou fazer aqui Vou embrulhar E trago para mostrar vocês como é Só um momentinho Voltando de novo aqui gente Como vocês podem ver aqui ó gente Já está terminado aqui ó Vocês vão pegar a folha E vai enrolar Eu sugiro Se tiver difícil para vocês Vocês fizerem assim Com pouco ferro O certo mesmo é você botar mais ferro Tá entendendo gente Para ficar mais seguro Mas esse aqui foi só um exemplo Você pode também amarrar Com isso aqui Você pode amarrar Se você quiser Ficar bem mais fácil também Depois que você fizer isso aqui Você vai fazendo Fazendo até o final Quando você fizer até o final Vai ficar igual a essa outra caqueira aqui ó Que eu já tenho Você pode ver que ela está toda pronta já É muito boa para você plantar hortaliças Legumes Essa aí daí eu vou fazer isso Vou aprontar legumes Ou hortaliças É um dos dois Vou aprontar Como vocês estão vendo Tá pronto Vou amarrar agora o último passo É lá O seu lugar já Como é que vai ficar Para finalizar o vídeo Para finalizar o vídeo aqui gente É como vocês estão vendo aí Já está preparada Você só pode agora Pendurar onde você quiser Muito boa essa dica aí gente Você no fundo aí Como você for utilizar Você Bota Algum cascalho Ou se não Um bagaço O resto de alguma planta no fundo E bota A terra por cima Muito fácil Muito rápido Terminou Você pode aprontar o que você quiser Eu nessa aqui Vou aprontar hortaliças Então Espero que vocês tenham gostado Se você gostou aí Dá um joinha Se inscreve no canal Compartilha aí Na tua rede sociais aí Fiquem com Deus E tchau tchau E tchau 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 tchau